Dia 1º de 2024 e feliz ano novo pra todos vocês, né? Pra vocês inscritos, já me acompanha aqui há bastante tempo, pros que chegaram agora há pouco, né? Pro pessoal que não vai muito com a minha cara, né? Pros pau no cu, tudo, que ficam postando ganho o tempo todo, feliz ano novo pra eles também, né? Sucesso pra todo mundo, saúde pra todo mundo, principalmente, que é o que a gente mais precisa pra gente e pra família, né? Até pra gente ter força, né? Tem que estar todo mundo saudável, todo mundo bem, pra gente ter força pra aguentar os aplicativos, não é verdade? Então, é isso que eu desejo pra todos vocês nesse início de ano. E desejo também que vocês mudem, muitos de vocês mudem um pouquinho a cabeça, abram um pouquinho a mente pra olhar pra outros horizontes, né? Outros horizontes, esqueçam um pouquinho só o aplicativo, obviamente, pra quem vive principalmente só disso, né? Tem que abrir um pouquinho o leque, né? Porque a gente tá vendo que o aplicativo tá cada vez mais difícil. E esse final de ano, principalmente, foi uma prova disso, onde o Natal não foi tão bom, né? A véspera do ano novo não foi como a gente gostaria aí, de ontem pra hoje, tá? Tem um vídeo na prática, vou largar daqui a pouco mais pra vocês de ontem que eu fiz, né? E possivelmente hoje, dia 1º também não vai ser tão bom como foi nos outros anos. Então, cada ano que passa tá um pouquinho pior. Então, hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho do que eu vou fazer, né? Pra ver se eu incentivo mais alguns de vocês a pensar um pouquinho diferente, o que eu vou fazer agora em janeiro e fevereiro, tá bom? Então, como vocês sabem, como muitos de vocês sabem, eu imagino que alguns não, eu sou funcionário público, né? De uma cidade, duas cidades aqui do lado da minha, do lado de Canoas, né? Na verdade, é de Sapucaia do Sul ali. Sou técnico de enfermagem, né? Especialista em enfermagem do trabalho. Não trabalho na minha especialidade hoje, né? Que é enfermagem do trabalho. Mas é a área que eu sempre gostei, a área que eu mais gosto de atuar, tá? E eu tô fora dessa área. Já faz um tempinho, já fazem seis anos que eu tô fora dessa área, né? E até foi por ter saído dessa área e assumido esse concurso que eu tô hoje, que eu comecei a fazer aplicativos. Porém, né? Quando eu assumi o concurso, eu tive uma queda de salário. E é aí que eu comecei a fazer aplicativos pra cobrir essa queda de salário que eu tive, tá? Optei. Ah, por que tu saiu do trabalho que tu tinha? Porque possivelmente eu ia acabar saindo mesmo, né? Uma empresa, né? A Souza Cruz, pra quem conhece, né? Eu era contratado pela Unimed, trabalhava dentro da Souza Cruz, que era uma fábrica de cigarros. E eles fecharam a fábrica e mandaram tudo pra Cuba. Porque será pra Cuba, né? Mas mandaram tudo pra Cuba, lá, pra fabricação de cigarros serem lá. E isso foi diminuindo muito o número de funcionários da empresa, né? E foram diminuindo também todos os setores, né? Que cuidavam dos funcionários, vamos dizer assim. Enfermagem do Trabalho faz essa parte. ASUS, né? Demissão, periódico, afastamento do trabalho, admissional, né? Tem também a parte de emergência quando necessário. Tem a parte de cuidados, às vezes, internos, né? Tinha médico ali dentro, fazia esse controle todo, né? Desses periódicos dessa galera toda. Então, a função é mais ou menos essa que fazia. É mais documento do que paciente, em especial. Tem paciente também tem, mas é mais documentação, né? Da área da saúde. E era isso que eu fazia. E é isso que eu gosto de fazer. Porém, né? O que eu tenho visto aí com o passar do tempo? Que o salário que eu ganho hoje, né? Dificilmente eu consigo cobrir os meus custos. Assim como todos vocês, praticamente, né? O que a gente ganha está cada vez mais difícil. Porque tudo sobe. Tudo sobe a cada ano. Tudo sobe a cada mês. E os nossos salários não acompanham. Assim como o aplicativo. O aplicativo, ele não acompanha tudo que a gente tem de custo nos dias de hoje. Não acompanha. Está cada vez pior. Tu fazer um bom ganho está cada vez pior. Tu manter o carro está cada vez mais difícil. Tu manter o carro sempre limpinho. Lavadinho por fora, né? Por dentro tu consegue, mas por fora não. Então, pensando em tudo isso, né? Há algum tempinho eu já estava pensando que eu tinha que fazer outros concursos, tá? Outros concursos. E tem três concursos que sempre estão na minha mira. Assim, três, três. E agora, dia 28 do 12, abriu um desses concursos, tá? Concurso muito difícil, muito concorrido. Essa área de técnico de enfermagem do trabalho, né? É uma área que sempre é poucas vagas que abrem. Porque normalmente é poucas pessoas que trabalham em cada local, em cada empresa. Dois, três, quatro, cinco no máximo, né? Enquanto a área de pré-técnico de enfermagem tem concursos com muito mais vagas, tá? Mas aí é fora da minha área e principalmente hospital. E hospital eu nunca gostei de trabalhar, assim. Eu não tenho... Realmente eu não tenho... Como é que eu vou dizer pra vocês? Eu não tenho tanta frieza pra trabalhar em hospital. Porque é por acompanhar muito próximos pacientes, assim. Eu não gosto desse vínculo. Esse vínculo pra mim faz mal. Entendeu? Não é o que eu tô vendo que faz mal. É o vínculo com a pessoa que eu sei que tá muito ruim. Isso que me faz mal. Então, por isso que eu não gosto de trabalhar em hospital, né? Emergência, urgência, ambulância, SAMU, que nem eu já trabalhei. Isso aí não tem problema nenhum, né? Mas o vínculo direto com o paciente muito doente não me faz bem. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto de trabalhar em hospital. E essa área é a área que eu me adequei muito mais. Né? Enfermares do trabalho. Porque eu não trabalho hoje em dia. Então, o que eu vou fazer em janeiro e fevereiro? Esse concurso é a prova dele no final de março. Então, eu vou aproveitar esse período que é baixa demanda dos aplicativos. Eu vou estudar bastante. Vou estudar. Já separei o que cai no concurso. Já sei como vou estudar. Hoje em dia tem YouTube pra gente estudar cada matéria o tempo todo. Né? É um concurso difícil. É um concurso difícil. Provavelmente eu não vou conseguir entrar. Porque é muito difícil. É muito concorrido. Tá? Porém, não é tanta gente que tem essa especialidade. Tanta gente que tá pronto pra essa função. Por quê? Porque tu tem que ter o técnico de enfermagem formado. Tem que ter especialização. Tem que mandar especialização pra Brasília. Brasília lá no COFEM. O COFEM faz o registro. Te manda de volta com outro número. Tem dois números no teu Corém. Vamos dizer assim. O número do Corém mais um número ali da especialização. Então, tem muita gente que não tem isso. Muita gente parou na parte de mandar pra Brasília. E essa parte é demorada. Então, quem não fez isso, muitas vezes perde essa chance. Por causa que já não tem isso na hora que chamarem do concurso. Então, a gente vai fazer. Vamos se esforçar o máximo possível. E por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Por que eu tô falando isso tudo pra vocês? Porque eu quero justamente isso. Abrir um pouquinho a mente de vocês. Tem vários concursos rolando por aí. Tem pra nível fundamental. Principalmente, prefeitura sempre tem pra nível fundamental. E os salários não são tão, tão, tão ruins assim. Pelo menos te garante um valor interessante ali. Em oito horas de trabalho, muitas vezes. Segunda a sexta. Que é o mais comum de prefeituras. Então, pensem nisso. Tem o nível médio. Nível médio normalmente já sobe um pouquinho o salário. Depois tem os técnicos todos. Pra quem já tem algum técnico aí. Pensar nisso. Tem concurso rolando de Banco do Brasil que tá pra sair. Tem concurso de Banrisul pra quem é daqui. Ou seja, tem concurso sempre pra tudo quanto é lado. E tem. Só que o problema é que a galera esquece que existem esses concursos. E além de esquecer que existem esses concursos, é muito complicado parar pra estudar. É verdade. É ruim. Eu confesso pra vocês. Eu nunca gostei de estudar na vida. Estudei pro concurso que eu passei. Porque eu passei, eu estudei. Eu fiz seis meses de cursinho. Não foi pra esse concurso especial. Foi pra outro. Só que o outro concurso que eu estudei me deu muita base pra esse que eu passei. Então, se eu não passar nesse que eu vou focar agora. Se eu não conseguir entrar. Eu acho até que eu passo. O difícil é eu entrar por ser uma vaga só. Então, tem que estar com a nota muito alta. Entendeu? Então, essa é a parte difícil. Entrar. Mas passar, acho que eu passo. Mas, por outro lado, vai me trazer mais conhecimento. E quanto mais conhecimento pros próximos concursos, melhor. Então, tipo assim. É isso que eu digo pra vocês. Às vezes, a gente vai se frustrar porque vai tentar alguma coisa. Isso não vai dar certo. A gente estudou, se esforçou e tal. Porém, isso te trouxe mais conhecimento para um próximo. Entendeu? E tem mais dois que estão no meu radar. Que possivelmente abrem concurso esse ano ou no ano que vem. Que abrem pelo menos de dois em dois anos. Esses concursos que eu foco. E este agora não. Este agora é mais raro. A cada quatro anos. Mas, nem por isso eu vou desistir. Nem por isso eu não vou tentar. E é isso que eu digo pra vocês. Tentem. Abram os olhos. Olhem concursos. Eu tenho meu irmão que está sempre muito focado nisso. Meu irmão é muito bom. Muito inteligente. E ele está sempre mais ligado nisso. Ele está sempre estudando. Ele nunca para de estudar. Ele nunca para de estudar. Então, ele é um exemplo pra mim disso. Porque ele realmente nunca para de estudar. Só que ele gosta. Deixa eu dizer que ele gosta. Eu não gosto muito de estudar. Mas vamos estudar. Vamos aproveitar a baixa demanda. Vamos ter o material dentro do carro aqui pra estudar. Enquanto a gente está parado esperando corrida muitas vezes. Entendeu? Em algumas situações eu vou selecionar só uma categoria. Só dinheiro pro aplicativo tocar menos. Mesmo se tocar, só toca corrida um pouquinho melhor. Pra forma que eu quero. Já que a gente se organizou um pouquinho em dezembro. Janeiro e fevereiro eu vou diminuir um pouquinho. Pra focar nisso. Dia de semana, principalmente, eu vou trabalhar muito menos. Final de semana eu vou focar naqueles horários melhores. Só pra pagar as continhas ali. Que é o que eu preciso fazer mesmo do aplicativo. Sem forçar muito. Então, é isso que eu falo pra vocês. E quero. Gostaria que abrisse os olhos de alguns de vocês. Desde o início do canal. Eu sempre falo. E algumas pessoas ouviram. Desde o início do canal. Não dependa somente do aplicativo. Lá na época boa do canal. Lá na época boa. No início do canal. Entendeu? Onde eu ainda falava de ganhos. Depois parei de falar de ganhos. Por solicitação dos inscritos mesmo. Que isso não era legal. Né? Então, desde aquela época eu sempre dizia. É bom hoje. Mas vai ficar ruim. Hoje tá bom. Mas da forma que é. Não tem como se manter bom pra sempre. Procurem outras atividades. Estude. Façam um curso. Guardem dinheiro. Faz alguma coisa do tipo. Né? Faz concurso. Desde o início do canal eu falo isso. E algumas pessoas sim. Mudaram. Né? Eu tenho o exemplo do meu parceiro Bruno. Que ele pegou. E abriu um negócio dele pequeno. Né? E que deu certo. Deu certo. E foi indo. Né? Hoje ele faz o Bersau. Quando ele tá afim de trabalhar. Né? E muitas outras pessoas também. Focaram nas coisas que eu falei. Disseram. Realmente faz sentido. Né? E fizeram um pouquinho diferente. Procuraram outras atividades. Porque só aplicativo. Hoje tá cada vez mais difícil. Né? Pra quem usa como horas vagas. Pra complemente de renda. Também não tá fácil. Né? Então tipo assim. A gente tá vendo. O que que vai acontecer. Outra coisa que eu indico pra vocês. Agora. Verão. Aqui pra nós isso é muito mais forte. Porque aqui. O verão é só nessa época do ano. Né? Janeiro, fevereiro e março. Praticamente. Essa época é uma época boa. De procurar empregos também. Por quê? Porque tem muita gente. Que abandonam seus empregos. Foi pra pra praia. Tem gente que não admite. Não estar na praia no verão. Tem muita gente. Com cargos bons aí. Entendemos. A gente não admite. E não sei o que que tem na cabeça. Mas tem gente que é assim. Entendeu? Inventa história. Taca testado. De não sei quanto tempo. Pra pra praia. Faz e acontece. E acabam perdendo seus bons empregos. E aí sobram os bons empregos. São algumas pessoas que estão procurando. Então mesmo sendo uma época de baixa demanda. Vamos dizer pra tudo. Às vezes. Aparece alguns empregos bons aí. Porque eu já vi isso acontecer. Com parceiros meus. Então. Tipo assim. Foca nisso. Foca nisso. Né? Aproveita a baixa demanda dos aplicativos. Foca em catar algum tipo de serviço na tua área. Foca em procurar outro emprego. Começa a pensar nisso. Minha intenção com esse vídeo é. Abrir a mente de vocês. Que estão principalmente presos demais no aplicativo. Né? Todos nós estamos presos de alguma forma. Mas tem algumas pessoas que estão um pouco mais presas ainda. Né? Então. Essa é a intenção. E eu espero que dê certo pra vocês. Espero que vocês repensem pelo menos no que eu tô dizendo. E eu desejo. Um ótimo 24 pra nós todos. Né? E desejo. No fundo do meu coração. Que o aplicativo melhore. Né? E quem gosta de viver só disso. E queira viver só disso. Consiga. Né? Mas não é a realidade que a gente tá enxergando no passar dos meses. Infelizmente. Tá bom? Então. Um abraço pra vocês. Feliz ano novo. Saúde pra todo mundo. Sucesso pra todo mundo. Fiquem com Deus. Não esquece do like no vídeo. Né? E comenta aí se eu tô certo. Se eu tô errado. O que que tu achou desse assunto de hoje. Um abraço. Tchau.